Defense Grid é um jogo de estratégia lançado em 2008, nele os jogadores devem defender suas bases militares de ondas de ataques alienígenas, posicionando uma variedade de armamentos com o objetivo de causar o maior dano possível nos intrusos, assim os impedindo de progredir até sua torre principal. Cada uma das torres tem vantagens e desvantagens únicas fazendo com que o jogador aprenda a usar os melhores recursos de cada uma, para assim tirar o máximo de vantagem delas. Ao longo da jornada será preciso superar 15 tipos diferentes de alienígenas, onde cada espécie conta com poderes e habilidades distintas. Defense Grid vai ficar gratuito na Epic Games Store de 22 a 29 de julho de 2021, podendo ser baixado até o meio-dia. Tchau! 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 Tchau!